Olá, sejam bem-vindos ao podcast Laring, Creating e Sharing, episódio número 61 e hoje temos connosco João Barbosa. Viva João, tudo bem? Olá Luís, tudo bem? Tudo, olha, bem-vindo, muito obrigado pela tua presença, por aceitares aqui o desafio. Começamos pela pergunta, como já é repetido, isto parece quase um robô a falar, dá para acho que é falar um bocadinho quem é o João Barbosa e aqui um bocadinho da sua jornada profissional e acadêmica, para conhecerem aqui um bocadinho mais. Boa, então, olá a todos, olá Luís. Então, eu sou João Moraes Barbosa, portanto, sou uma pessoa casada, tenho sete filhos, é um projeto engraçado de vida e que marca muito aqui a minha forma como faço a gestão das coisas e etc. Já falaremos um pouco mais à frente sobre isso. Tirei o curso de gestão na Nova, já há alguns anos, e depois decidi começar a ter especializações e estudar na área financeira. Tirei duas pós-graduações, uma no ISC-Té e outra no ISEC, sobre temas financeiros, temas de investimento, porque quando eu tirei o curso a minha ideia era ir trabalhar para os mercados financeiros e assim consegui, portanto, num dos cursos, sempre fui tirar o curso no ISC-Té e tive a sorte de trabalhar com um professor, com o João Miguel Lourenço, fui trabalhar para a Caixa Banco de Investimento e, portanto, iniciei o meu percurso nesta área dos investimentos e das finanças pessoais. E depois, passado um ano e meio, mais ou menos, os mercados estavam ao rubro e tive a possibilidade de ir trabalhar para o Banif, Banco de Investimento, que hoje em dia já não existe, uma equipa extraordinária, pessoas muito inovadoras, muito interessantes. Só que entrei lá no Banco de Investimento no dia em que o mercado atingiu o pico, portanto, marquei o início da queda do mercado e, portanto, foram ali três anos e meio, assim, de alguma depressão, porque o mercado estava sempre a cair, subiu um bocadinho, mas caiu outra vez. E foi aí que eu fui tirar, depois, mais uma pós-graduação em análise financeira no ISEC, foi uma cursa interessante, assim, um bocado exigente, mas foi aí que eu depois comecei a pensar, bem, se calhar o tempo já não me estou a rever muito bem nos mercados financeiros, acredito que a minha função enquanto gestor de fundos de investimento, que na altura fazia, não queria propriamente valor para a sociedade, obviamente que isto era a minha visão, certamente que há muitos que queriam muito valor, mas era a minha visão. E então, à medida que estava a estudar, a certa altura comecei a fazer os meus apontamentos no computador e, passado um tempo, acabei o curso, tinha um rol de apontamentos e isso deu origem ao meu primeiro livro. Portanto, comecei a trabalhar esses conteúdos com uma editora extraordinária, foi a minha melhor editora, que era a Sofia Ramos, e daí surgiu o meu primeiro livro, portanto, surgiu depois a ideia da, pá, se calhar está na altura de eu saltar fora dos mercados financeiros e vou me lançar nesta área das finanças pessoais. Portanto, o encontramento é mais ou menos este. Tive aqui algumas sortes, algumas coisas pelo caminho. Claro, mas que faz parte, não é? É, faz parte e é curioso que estas ideias, estávamos a falar há pouco, que as ideias de os empresários, os empreendedores, muitas vezes, têm que falar, têm que debatir ideias uns com os outros, porque depois já há aqui algumas coisas que podem ser sorte ou podem ser coincidências muito felizes, que foi quando eu decidi mesmo lançar o meu projeto de literacia financeira. A certa altura, estava a falar com um amigo meu, que é o João Prata, que tem uma empresa de formação que é 5P, que é uma empresa extraordinária, e ele, pá, ontem estava com o Pingo Doce e eles disseram-me que queriam lançar um projeto de literacia financeira para os seus colaboradores. Olha que bem! Portanto, estávamos a falar, foi curiosidade, etc. Passado uma semana ou duas, marcámos uma reunião no Pingo Doce e passado um ano tínhamos um projeto de literacia financeira a nível nacional, encabeçado por mim, em que a ideia era dar formação aos 24 mil colaboradores que eles tinham em Portugal. Foi um projeto extraordinário, muito giro, não conseguimos chegar a todos, formámos, não sei, algumas centenas de formadores internos e depois eu estava a fazer uma equipa de reforço para conseguir chegar a mais, portanto, conseguimos chegar a 14 mil, já não foi nada mal. Pô, pô, claro! E a partir daí foi construindo, portanto, comecei aquele projeto extraordinário, gosto imenso do grupo Jerónimo e Martins e depois surgiu a PT, surgiu a IKEA, surgiu a Mide Capital, portanto, comecei a dar formação a esta malta toda e tudo com base numa ocasião, estava a falar com um amigo meu e foi uma oportunidade muito gira que eu agarrei, demorou algum tempo, mas foi extraordinário. Certo, eu acho que às vezes, como eu digo, o propósito do podcast, desta parte da partilha, eu acho que às vezes nós até temos ideias, às vezes ouvimos sempre, às vezes quando ouvimos, temos receio de ouvir opiniões, temos receio de ouvir ruído, mas lá está, também é o querer fazer, eu acho que isso também faz a atitude da pessoa e às vezes é o timing, onde estamos, com quem estamos, que se calhar que nos ajuda ali a abrir aquela porta e nos dá asas àquele projeto, se calhar que nem imaginava responder que ali é, por assim dizer. É, não tinha a noção de como é que aquilo podia ser e foi isso. Acho que é importante que nós consigamos rodear-nos, obviamente não é como uma questão de interesse, mas ter amigos que de facto percebam quem é que nós somos, os valores que nós defendemos, aquilo que nós queremos da vida, porque depois, se nós nos identificamos e se percebemos que a pessoa que está perto de nós é uma pessoa honesta, acho que nos facilita imenso, depois no percurso que vamos, eu não tenho problema em recomendar os meus amigos e os seus projetos, sei que são projetos interessantes e de facto temos que falar, temos que ter estas oportunidades de trocar ideias, porque isto pode-nos levar muito longe. E no meu caso foi o início de um projeto extraordinário, portanto lancei o meu primeiro livro, do Manual das Finanças Pessoais, comecei este projeto de formação e depois é tudo, acabam por ser coincidências ou não, que é, a certa altura estávamos em plena crise financeira, em 2011 e depois, ok, nós estamos a ajudar as pessoas a prevenir problemas, mas os problemas já existem, então e soluções para isto? Então criou-se depois a solução para estes problemas, que foi depois, passado uns anos, que deu origem à Reorganiza, que é, ok, damos formação, a formação está na base de toda a nossa consultoria junto dos nossos clientes, mas depois vamos ajudar as famílias a resolver problemas de excesso de endividamento, na altura era isso, portanto 2014, ali a 2016, 2017, portanto começámos a ajudar as pessoas, também com a Jerónia Martins, com a Portugal Telecom, portanto, foi este upgrade do serviço que se fez. E depois, mais uma coincidência, que a certa altura, estava, eu gosto muito de escrever artigos, e de escrever livros, etc, e a certa altura escrevi um artigo para o SAP, ah, então, transferência de crédito de habitação, e tivemos ali, em meia hora, tivemos para aí 300 ou 400 pedidos, já não sei, e então, porque eles deram um destaque bom, e então percebemos, olha, isto é negócio, e a partir daí começámos a reestruturar a nossa empresa para ajudar as famílias a poupar dinheiro no seu crédito de habitação, portanto, na altura foi fazer transferência de crédito, e depois fazer crédito, portanto, pequenas coisas, temos que ir aproveitando algumas oportunidades, e mostrando quem somos, aquilo que nós fazemos, e depois conseguimos, certamente, crescer o nosso negócio, e foi um projeto muito giro, que ainda hoje existe. Boa, eu tinha essa pergunta, já mais ou menos desmistificaste, que é, entretanto, nasceu o projeto, vamos lá, a chamar Reorganiza, e acredito que era tentar perceber de onde nasceu essa ideia, por assim dizer, e como é que ele tem evoluído para se tornar em coisa que é hoje, que era um bocadinho para te pedir aí, para desenvolveres um bocadinho a história que já estavas a descrever de uma certa forma. Portanto, foi este início que foi ocasional, uma coisa perfeitamente ocasional, fui aproveitando aqui algumas oportunidades, e, portanto, foi-me adaptando, os nossos sócios, etc., fomos adaptando aquilo que é a nossa lógica de atuação no mercado que temos, e, portanto, depois fomos crescendo com um serviço muito personalizado, assim, diversificado, assim, algumas áreas que se diversificam e se complementam, para darmos aqui este serviço ao cliente. E uma coisa que foi interessante, que desde sempre, isso depois, naturalmente, vai depender do gosto de cada pessoa, desde sempre, quando eu comecei a escrever os meus livros, ia dar formação, repetir muitas vezes formação e ter centenas de pessoas, desde o caixa do supermercado até o diretor financeiro de outra empresa qualquer, pessoas muito diferentes, percebes as suas dúvidas, as suas preocupações, algumas são parecidas, outras não têm nada a ver, naturalmente, mas com isto consegues criar conteúdo que seja útil para as pessoas. E, portanto, desde sempre que aproveitava, saía das formações e escrevia. Portanto, não só fui escrevendo vários livros, mas fui escrevendo vários artigos. Porque, na altura, quando lançámos o nosso projeto, o que nós percebemos é que o modelo negócio das empresas que existiam eram empresas que compravam leads. Portanto, eu acho, estas empresas que vendem leads, pago e mandam-me clientes. Obviamente que, enquanto eu pagar, os clientes aparecem, mas, quando eu deixar de pagar, os clientes não aparecem. E, portanto, aquilo que foi a nossa estratégia desde o início foi olharmos para o nosso site como uma forma de produção de conteúdos, que pudéssemos trabalhar o SEO, que depois pudesse gerar as suas leads orgânicas. E, de facto, isto foi um bocado mais demorado. Tivemos que complementar com um pouco de compra de leads, mas foi mais demorado. Mas, com o tempo, fomos querendo uma plataforma de conteúdos tão boa que os nossos clientes vêm ter connosco por pesquisas no Google. e é muito interessante. Portanto, com base nisto, depois vamos aproveitando outras oportunidades, que é, acabamos por desenvolver conhecimentos bons em tudo o que é marketing de conteúdos. E foi aí que, também com relações com pessoas da minha área, etc., e pessoas com quem tirei o curso, que, ok, estes eram tipos de marketing, nós temos conteúdos. Então, se calhar faz sentido ter uma empresa de marketing de conteúdos e de performance, trabalhámos esta componente. E foi aí que eu depois entrei, eu e o meu sócio, João Raposo, que entrámos aqui para o grupo da República 45, que é mais uma diversificação de negócio, que também poderemos falar um pouco mais à frente. Portanto, foi assim construindo, pecingas, pedras sobre pedras, e pronto. E foi muito interessante que o nosso negócio surgiu num momento de crise. num momento de crise em que estamos a resolver um problema para as famílias. Portanto, é isso que serve o negócio, é identificar um problema e a resolver esse problema. E quanto mais complexo ele for, melhor, porque significa que vamos ter menos concorrentes, não é? E é interessante. E, portanto, nós dizemos aqui que, muitas vezes, ganhamos dinheiro a ajudar as pessoas. Portanto, em termos de missão, é uma coisa que é uma delícia, porque, de facto, ajuda-nos muito a perceber que acordamos todos os dias para ajudar pessoas a melhorar as suas vidas, e elas não pagam nada por isso, porque é uma coisa extraordinária. Portanto, acho que casamos aqui muitos interesses e muitas coisas muito giras. E, acima de tudo, acho que a abordagem que vocês tiveram é bastante interessante, que é começaram, ou seja, de uma certa forma, partilhar as dores, que hoje em dia muitas pessoas têm, para que as pessoas se identificassem e, através dessa identificação da criação do conteúdo, poderem-se rever um pouco naquela história, naquela narrativa, e aí dizer, ok, se isto faz sentido, como é que eu agora posso por isto acontecer? E, talvez, tenha sido a abordagem, às vezes as pessoas, hoje em dia, se cá têm boas poluções, mas têm dificuldade a expressar qual é a dor que estão a tentar resolver, e aí vocês, acho que fizeram o contrário, focaram na dor, barra, explicando, no final, alguma solução, mas vamos a também identificar se ela está bem partilhada. Eu acho que as pessoas, quando têm um problema, querem sentir que as pessoas que estão à frente percebem esse problema e que percebem essa dor, e isso, tocas, faz todo o sentido, que é um bocado a compaixão, no sentido de eu conheço o teu problema, mas eu sei que existe uma solução. E, mais do que eu sei, na teoria, eu já vi centenas de casos de pessoas em situações piores ou muito piores do que a tua, a resolver esses problemas. Portanto, há um caminho. Agora, tenho uma resolução, agora tens que avançar na solução do problema. E, portanto, nós estamos ainda não só a identificar o problema, mas a acompanhar a pessoa na situação, na resolução desse mesmo problema. É giro. Sim, é a jornada, não é? No final, diria que esta palavra do azuarte existe. Diz-me uma coisa, da vossa sensibilidade, existe neste momento, face à situação atual, como nós sabemos, aumenta as taxas de júri e por aí adiante, quais é que tu consideres que são os principais desafios que as famílias têm de chegar, não identificando pessoas como é óbvio, mas que possas partilhar quais é que têm sido os principais desafios que possas sentir, que as famílias portuguesas neste momento mais sentem? Sim, portanto, nós nos últimos anos tivemos, assim, uma mudança no caso do nosso perfil de cliente, portanto, se no passado tínhamos muito mais clientes em situações de dificuldade financeira, hoje em dia o nosso perfil de cliente é muito diferente. Dito isto, temos percebido que existe aqui maior dificuldade da aprovação dos créditos, de facto as famílias estão confrontadas com a necessidade de cortar custos e de mudar de hábitos, e aquilo que eu percebo é que muitas vezes a pessoa não percebe a real profundidade do problema, portanto, uma das situações é, e nós procuramos que as pessoas identifiquem claramente qual é o problema, onde é que a pessoa gasta o dinheiro e, portanto, como é que faz esta gestão do seu orçamento e acho que aí há uma dificuldade grande, porque depois, de facto, foi uma tempestade perfeita, temos um pico de inflação e um pico de taxas de juros, portanto, não só aumentam os nossos custos de subsistência, como estão a aumentar os custos com créditos e com o crédito de habitação, que é difícil. Portanto, já estamos a ver, se o mercado de crédito está, crédito de habitação está a contrair, a procura pelos nossos serviços está a aumentar, porque as pessoas estão muito preocupadas a tentar resolver, tentar reduzir os seus encargos. Isto pode ser uma oportunidade de ir aqui, ok? Vamos tentar produzir o meu encargo com os créditos, com os seguros, vamos tentar procurar que a pessoa tenha aqui uma mudança de alguns hábitos para se adaptar a esta situação. E o que procuramos sempre transmitir às pessoas é, mantenham atenção, já passámos por crises no passado, esta é mais uma, tranquilo, vamos resolver, pode ser mais ou menos difícil, mas é possível. Mas, claramente, o problema principal é uma contração muitíssimo forte no rendimento disponível das famílias e no poder de compra das famílias. Vamos ver como é que evolui nos próximos tempos. Eu acho que há outro ponto, tudo cá está há pouco, e possivelmente para esperar mais à frente, que é, há uma componente de vossa que também acho que é bastante importante e que também dificulta também a situação em que estamos hoje em dia, que é a parte da literacia financeira da nossa população. Apesar de, existe, tendo em conta a tecnologia, a internet, que existe tanta coisa disponível por um lado, infelizmente, por razões que não gostaríamos, a nível de literacia financeira em Portugal, continuamos, ainda está bastante abaixo, vamos lá, da União Europeia, da média União Europeia. E isso talvez também nos prejudique a chegar, quando acontece este tipo de situações, como tu disseste, juros e inflação, isso ainda fica, ainda fica mais, fica mais de fora, não mostro-te mais, não é? Sim. Eu aí gosto, e procuramos aqui transmitir um bocado isso, que é, há dois conceitos, que é o conceito de literacia financeira e o conceito de educação financeira. Para mim, são conceitos muito distintos, que a literacia está muito associada aos conhecimentos, sobre o que é a taxa de juros, o que é que é o, como é que funciona o crédito, como é que funcionam os produtos de investimento, portanto, são, é tudo conceitos mais teóricos. E depois, e é aqui que eu acho que está o verdadeiro problema em Portugal e no mundo, depois vem o tema da educação financeira, porque nós defendemos aqui que as decisões financeiras têm duas componentes, tem uma componente emocional e uma componente racional. A racional vai tocar nos temas da literacia, mas tem a componente emocional, que é quais é que são os meus valores, como é que eu reajo perante adversidades, quais são as minhas prioridades, e isto é muito coisa que me vem de casa, vem da minha família, vem dos exemplos que eu tenho, e isto é muito difícil mudar com cursos e com formações, porque não mudas a educação financeira das pessoas com muita facilidade. E, portanto, parece-me que o principal problema, obviamente, que tem que se resolver desde a raiz, é um tema de educação, e por isso nós gostamos muito de dar formação aos pais, portanto, aos adultos. Quem há as crianças é interessante, e já fizemos colónios de férias, etc., com crianças, mas percebemos que temos que conquistar esta educação pelos pais, temos que mostrar que... Temos... O tema de educação financeira das crianças é um tema que eu gosto muito. Mostrar como é que vamos definir as prioridades, o que é que é o certo e o errado, o que é que é o verdadeiro e o falso, todas estas coisas que ajudam a criança depois a ter um critério na tomada de decisão. E, hoje em dia, as pessoas precisam ter critérios, as pessoas têm que se adaptar. Obviamente, cada família terá os seus e tem as suas prioridades, e nós isso nunca questionamos, mas é necessário resolvermos este problema de educação. E depois, ali, a iliteracia em cima disto é mais uma vez uma tempestada profunda, que é não só tenho dificuldades, é aquela de adiar a gratificação, aquela... Tenho dificuldades nisto, como, por outro lado, eu posso, muitas vezes, não perceber as reais consequências das decisões que eu tomo. Isso, para nós, é muito preocupante, porque temos pessoas que estão a pedir crédito, que não sabem o que estão a fazer, não sabem... Se calhar não deviam pedir aquele crédito, ou melhor, não deviam pedir crédito, e não deviam pedir aquele crédito. Portanto, é um esforço... Engraçado. Diz-me uma coisa, o que eu partilhaste há um bocado, João, aí um pouco da... Se calhar podíamos explorar aqui a questão do grupo, que foi no Centro de Reorganismo. Há o Grupo República 45, portanto, o Enraque Converte de Estratégia Martim, a BDI, o Centro de Depósito Digital. Pode explicar aqui um bocadinho quais é que são as principais atividades que eles se focam, e, no fim de contas, penso que complementa com a missão da reorganismo. Então, se puderes partilhar aqui um bocadinho da vossa... Há aqui uma parte que se complementa e que se toca muito, é quando eu disse há pouco que nós, quando começámos a fazer a estratégia de marketing de conteúdos para reorganizar em si, depois conhecemos o Diogo Coelho e o Martim, melhor, retomámos o contato, porque eles tiraram um curso connosco na Nova, já tinham este projeto da BID, a Bucie Original, e os dois interesses casaram-se para criarmos a Converte, que é uma empresa de marketing de performance em que a ideia é exatamente trabalhar tudo o que é estratégia de conteúdos, mesmo a estratégia própria, estratégia de marketing das empresas, e por aí fora. E, portanto, foi aí que a reorganiza, os sócios da reorganiza se aproximaram deste grupo de empresa, depois trocámos algumas participações, porque a nossa forma de ver o mundo e ver os negócios é muito parecida. E, portanto, temos a BID, temos a Converte, depois a BID e a Converte acabam, pois é muito engraçado esta forma de crescimento deste projeto, que é que tínhamos, imaginemos, contratávamos os serviços de vídeo a uma pessoa. E, a certa altura, percebemos que contratávamos muito serviço de vídeo, se calhar faz sentido eu internalizar este custo e criar uma produtora. Então, pegámos nesta pessoa, trouxemos para dentro, demos-lhe sociedade. Numa empresa criámos a Emotion. A mesma coisa com uma empresa de marketing. Temos aqui uma empresa de marketing que está a crescer muito, muito interessante, que é a Criatura, que, a certa altura, tínhamos pessoas internas que precisávamos que evoluíssem, que crescessem, que tinham interesse em vir a ser sócias de uma empresa. Então, é pá, por que não? Juntamos-nos aqui, criamos uma empresa que trabalhe ao tema da marca. E, portanto, foram crescendo estas empresas e, a certa altura, necessitámos de dar aqui um envelope de marca a todo este projeto. Então, criámos a República 45, que, na prática, é uma agência de marketing que faz todo o tipo de serviços de marketing. Tem várias submarcas cá em baixo para darmos aqui um projeto profissional e devido a estes nossos sócios, que são pessoas muitíssimo competentes. e foi assim que foi surgindo e foi crescendo este grupo muito alicerçado em empresas que já dão a base da faturação interna, mas que, depois, a ideia é ok, vocês têm esta base, agora vão vender para fora e vão criar projetos. E aqui temos vários clientes muitíssimo bons. Portanto, fomos nós que tivemos a gerir o marketing do MBA. Portanto, tivemos juntamente com a empresa a ajudar a empresa a crescer desde os 10 mil utilizadores até aos utilizadores que são hoje em dia. Tela Performance, L'Oreal, enfim. Temos grupos de Green Vault, enfim. Foi crescendo muito porque exatamente o trabalho tem muita qualidade e conseguimos internalizar estes serviços todos cá dentro. Há aqui alguma coisa que toca que eu reorganizo, mas há outra coisa que é muito mais para além da reorganiza e ajuda-nos muito, também ao João Raposo e a mim que levamos o negócio da reorganiza para a frente a pensar que é diversificamos aqui os nossos interesses, os nossos gostos e vamos tocar com conhecimentos de pessoas que nos podem trazer muito valor. Portanto, a estratégia de marketing da reorganiza pode ter um boost muito interessante porque temos estas empresas de marketing que têm conhecimento de mercado muitíssimo bom que nos podem trazer internamente. É interessante. E depois a reorganiza também contribui bem para o marketing porque tudo o que são clientes na área financeira e de seguros, etc., nós temos um conhecimento muitíssimo próximo que podemos criar valor a esses mesmos clientes. Portanto, acho que são sinergias interessantes. Sim, e em cima de tudo, apesar de como tu referiste muito bem, a oportunidade de dar a outros empreendedores que criam o seu negócio com alguma experiência vossa, eles também com a deles e vocês também trocam esta sinergia de conhecimento de formas como trabalham e tentam juntar tudo e aproveitar o... Ou seja, de vez de trabalhar sozinhos, não é? É como gostarmos de tirar o partido de trabalhar em conjunto e tirar o máximo de proveito de cada um deles de forma a entregar mais valor no final do dia a cada entidade que vocês estão a trabalhar. É verdade. É isso mesmo. E fazermos caminho com pessoas que se identificam connosco e que têm uma mesma missão e que de outro modo se calhar não as conseguíamos reter e eu criava-lou para o outro lado assim que criamos valor em conjunto e tem sido extraordinário. Boa. João, tu partilhaste no início durante aqui a explicação que já escreveste vários livros alguns deles eu acompanho outros que nem tinham conhecimento abertamente e apesar de acompanharmos o teu artigo o que é que te inspira? Houve alguma coisa que tenha inspirado para começares a escrever estes livros? Vamos lá, de finanças? No fim de contas tu acabas de partilhar casos, situações que ocorreram omitindo a interação das pessoas mas acima também uma preocupação de como mitigar essa dor, não é? Pronto, se... Qual é a fonte de alguma coisa que tu se sintas que foi isto que me originou a passar para o papel mesmo? Olha, não sei se tenho aqui alguma coisa também de família porque o meu pai também escreveu alguns livros mais no tema de filosofia, etc. Não sei se calhar pode ter alguma ligação. Comecei a escrever o primeiro livro foi de facto o aproveitamento de uma oportunidade e depois todo aquele processo com a editora que depois gerou um livro que vendemos três edições e esteve no top durante várias semanas foi muito interessante acabei depois por começar a ganhar um gosto de partilhar experiências partilhar ideias e estratégias de outras pessoas e portanto fui com base nas várias formações que dei fui aproveitando exemplos etc. Acabei por ir construindo estes conteúdos e depois a certa altura fui preocupando e é um tema que me preocupa bastante que é o tema da preparação da reforma portanto sabia que há um problema um elefante na sala e ninguém fala dele e portanto também escrevi um livro sobre isso com o Luís Alvarenga um livro sobre a preparação da reforma e a certa altura o meu último livro é muito focado no tema do investimento imobiliário porque a certa altura eu no início quando iniciei o meu percurso não gostava nada do investimento imobiliário especialmente porque estava mais marcado pelo tema dos fundos de investimento imobiliário porque era um bocadinho menos transparente mas depois fui ganhando alguma experiência neste tipo de investimentos e fui percebendo que as coisas são tão simples mas que as pessoas fazem um bicho de sete cabeças talvez porque pensam demasiado nos problemas ficam paralisados por tanta análise e aquilo a ideia foi fica congelada e ficamos como que encadeados não há ciência nenhuma de comprar uma casa e pôr no mercado de arrendamento e então a ideia foi muito bem já tenho a experiência de algumas casas que fui comprando aqui com os meus sócios e também de outros processos que fui acompanhando junto dos nossos clientes explicar isto é simples é assim que se calcula as rentabilidades é isto que devemos ter atenção desmistificar alguns mitos alguns medos etc porque isso acaba por ser uma coisa interessante partilhar este conhecimento de uma forma simples e de de ajudar as pessoas é pá desenrasca desemburra lá o processo e tem sido muito giro especialmente neste último livro do investimento imobiliário que já estamos quase a acabar a segunda edição que temos tido recorrentemente pessoas que me mandam e-mails olha eu quero iniciar este projeto como é que eu abro uma empresa como é que eu escolho um imóvel e aí depois a nossa estrutura aqui tem as condições para nos ajudar na escolha do imóvel na abertura da empresa na análise portanto fazer o trabalho todo por um lado tenho muito gosto em transmitir o conteúdo mas por outro lado também percebo que estes conteúdos em forma de livro e agora também vemos lançar os podcasts por aí fora são uma ferramenta de marketing muitíssimo poderosa portanto acabo por ter esse benefício e como tenho facilidade em escrever acaba por ser muito interessante tanto que no meu site nós temos lá por exemplo dois livros que as pessoas podem descarregar gratuitamente que decidi se calhar isto podia ter potencial para publicar mas se fosse vender vá mil ou dois mil livros era uma coisa mas se calhar se a pessoa descarregar gratuitamente podemos ter 10 ou 15 mil pessoas que leem o livro portanto se calhar vamos por aí é um livro de educação das crianças por exemplo sim eu conheço e acho que às vezes é importante porque também acredito que os pais hoje em dia têm esse desafio às vezes explicar porque as coisas são contextos diferentes e às vezes há talvez associação de facilidade ou tão às vezes como talvez que é a pergunta que eu tenho a seguir há esta parte em que nós quando estamos em casa parece que só temos que fazer aquele papel não positivo dizer não mas também devemos explicar porquê mas depois temos teoricamente o outro tempo que eles não estão connosco parece que tudo é assim e nós temos que ajudar a perceber o que é que é o sim e o não é tudo é assim especialmente que eles saem de casa e são bombardeados especialmente pelos colegas e às vezes os colegas acabam por ser como que mentirosos que dizem ah não mas o meu pai deixa e depois vais perceber e não deixa nada não é portanto há muito esta imagem que a comparação social é muito tramada eu até acredito eu até acredito que as crianças façam não digo com o mesmo sentido como adulto de ego de tudo o resto às vezes é aquela coisa sim não mas o meu pai já me deu isto e depois encontro ele na escola então e tens ele eu eu nunca mas naquele momento da fala parece que se ninguém me disser que tudo o resto se sente retraído como é que tu vês ou seja escrevendo este livro na área de financiamento e de investimento como é que tu vês a nossa revés aqui a nossa papel da educação barra que eu acho que devia ter um papel mais interventivo como é que tu vês que podia haver uma contribuição ou seja eu sei que a reorganiza já contribui nesse sentido mas além da reorganiza como é que tu vês aqui sendo o Estado se a gente quiser chamar a palavra Estado ou quem de direito devia efetivamente ter um conjunto de ações e deixarmos de bullet point se calhar e fazer mesmo o que é que tu consideres que talvez fosse impactante é engraçado nós temos visto já há vários anos que se fala a educação financeira nas escolas literacia financeira nas escolas fala-se design-se tempo e depois não existe também não sei até que ponto é que quero ter alguns professores dos meus filhos a ensinar-lhes temas financeiros porque o tema como dizia há pouco é um tema de educação e não é um tema de literacia mas há alguns conhecimentos claramente tipo um nas universidades claramente é importante que se fale destes tópicos nós já demos aqui várias formações a pessoas de universidades na área da economia e da gestão e os temas de finanças pessoais não percebem nada disso temos clientes isso basta ver temos clientes mais velhos saem da faculdade ou casam se querem comprar uma casa e não percebem nada portanto acho que se calhar nestes níveis mais elevados devia haver esse curso como há o curso de aprender a falar em público temos que aprender a tomar decisões financeiras em universidades e tem um papel muitíssimo importante tem um papel importante também na formação dos pais naturalmente depois vai haver conteúdos que pode fazer sentido que as escolas nos transmitam mas com algumas recautelas e os pais devem nos acompanhar uma coisa ou seja à medida que o setor financeiro que nós sabemos tem evoluído bastante há aqui uma evolução enorme como é que tu sentes que a Orreia organiza-se tentar adaptar estas mudanças no sentido de tentar continuar a ser competitivo porque por vezes a sensibilidade que eu tenho é as próprias pessoas não sabem por onde se virar não sabem o que fazer e às vezes veem quase como a tabla de salvação e vocês têm que fazer vários papéis ou seja não só ajudar a arranjar uma solução mas tem que ir como tu disseste a parte da literacia a parte educacional é muita coisa se já não vier de uma base de casa nem se torna aqui um processo ainda mais desafiante vamos chamar assim sim aqui a nossa abordagem junto dos nossos clientes é uma abordagem que procura exatamente de ser muito formativa nós distinguimos-nos muito de alguns dos nossos concorrentes especialmente os digitais porque o nosso processo de acompanhamento tem apenas um consultor para cada cliente portanto há vários processos que são faseados e nós temos uma pessoa que acompanha o cliente do princípio até ao fim e achamos que isto faz todo o sentido porque num tema tão sensível como o tema financeiro deve-se conseguir criar esta proximidade esta confiança e às vezes acompanhamos clientes durante 6, 7, 10, 12 meses no processo da compra da casa ou da transferência de crédito não tanto mas a compra da casa sim e portanto nós procuramos dar que os clientes tenham conversas com os nossos consultores de uma forma muito transparente mostrar-lhes claramente os prós e os contras das decisões ajudá-los a tomar a sua decisão e a explicar todas as variáveis do processo e isso para nós é muito importante e os bancos olham para nós parece-nos com muito bons olhos na medida em que nós somos intermediários nós temos que defender o interesse do cliente e o interesse do banco no momento em que eu estou a defender o interesse dos dois eu tenho que apresentar ao meu cliente a melhor proposta para ele portanto é proposta àquele cliente que precisa não sei tem que perceber quais é que são as suas especificidades e os seus objetivos e por aí fora a melhor proposta para ele e portanto vou ter que negociar de uma forma muito agressiva com o banco para conseguir baixar os custos e as comissões essas coisas todas mas eu estou ali a defender os interesses dos dois portanto não tenho interesse em que clientes que não têm capacidade de ter acesso ao crédito consigam não ter porque isso depois vai prejudicar toda a gente prejudica o cliente que não vai conseguir pagar prejudica o banco que tem um incumprimento e prejudica-me a mim que junto do banco vou ser visto como um tipo que não fez bem o seu trabalho e portanto se transformar está a tendência que estamos a ver que é notória que é a redução dos balcões portanto as pessoas antes iam ao balcão procurar aconselhamento hoje em dia isso é muito mais difícil e portanto nós intermediários estamos a assumir essa posição e a tendência vai aumentar e já se vê por exemplo a concessão de crédito em alguns bancos mais de 70% do negócio vem pela intermediação de crédito portanto há que esta transformação parece que vai ser reforçada que há esta lógica de passar as relações à distância e eu relacionar-me com um telefone ou com um chatbot ou uma coisa do género mas nós temos a perfeita noção que os clientes ainda querem em situações tão difíceis ou tão às vezes não são difíceis em situações tão emocionalmente desafiantes ainda querem ter aqui alguém de confiança que os apoie nesse processo e portanto nós estamos aí e prova disto que funciona é que não só num momento de crise nós estamos a crescer apesar de tudo e estamos a crescer a percentagem de clientes que nos são referenciados por outros clientes portanto mais de metade do nosso negócio já vem por essa via isso é muito bom sinal a próxima pergunta que eu tinha era um bocado ligada a essa ou seja a vossa competitividade acaba de ser no fim de contas eu acho que hoje em dia também a diferença da proximidade também de criar relação com as pessoas ouvir o contexto delas porque às vezes há pessoas que até podem ganhar o mesmo todos até podem ter situações vamos lá similares a nível de vencimento do resto mas o contexto é diferente e se calhar como tu estava a dizer se calhar a proximidade da pessoa ter quando nós chegamos ao banco nós não queremos contar tudo nós não queremos expor a vida e se calhar contamos no vosso caso há a possibilidade de uma certa forma de proximidade e se calhar até contar coisas que são mais pessoais que pode ajudar no momento da negociação perceber até para que lado é que se pode apresentar a melhor solução correto? acho que é é tens toda a razão nós ao trabalharmos com vários bancos e com companhias de seguros percebemos a oferta do mercado e claramente que o cliente quando vai ao balcão há informação que não quer passar mas quando vem ter connosco se calhar essa informação tem que nos ser se calhar não tem que nos ser passada para que nós percebamos qual é que é o banco ou os bancos mais adequados àquele perfil de cliente como é que eu vou estruturar a operação para aquele perfil de cliente para aumentar a probabilidade de eu ter uma aprovação de crédito e portanto sim eles vêm ter connosco muitas vezes não só porque resolvemos a trabalhar a toda não tem que andar a trocar mails com 50 bancos não tem que estar a recolher todos os documentos para mandar para todo o lado etc nós ajudamos nesse processo mas depois ao percebermos a realidade daquela pessoa sabemos como é que vamos colocar o processo junto dos vários bancos e muitas vezes não é o preço que o cliente procura se calhar é a rapidez ou se calhar é os melhores seguros ou se calhar é uma taxa mista enfim vai depender de cada cliente nós estamos cá para fazer esse papel e muito de uma forma de explicar perdemos muito tempo com os clientes a explicar-lhes os vários os vários caminhos isso é muito é muito gratificante e acho que acaba de ser um reconhecimento como tu disseste mais de 50% do negócio de referência se o serviço não fosse bom a gente sabe o que é que acontece e não menos importante que hoje em dia as pessoas precisam de ser ouvidas e também por vezes até mesmo vocês quando olham para uma simulação em que vem lá tanta informação e agora até com as regras que existem que tem que ser não sei quantas páginas as pessoas ficam baralhadas e às vezes só veem o preço da prestação e esquecem-se de que as outras pecinhas todas estão à volta que podem prejudicar às vezes aquilo que parece a melhor solução pode ser a mais onerosa no meio desse que percebe não é? É é muito interessante porque as pessoas não sei se é só em Portugal não deve ser as pessoas não compram portanto um crédito as pessoas compram uma prestação e muitas vezes e mesmo com o seguro de vida muitas vezes olham para o valor final e não estão a perceber que se calhar que a operação não pode ser comparada com outra porque se calhar tem um prazo maior ou um prazo menor ou porque o banco dá-me um spread mais baixo mas vai-me buscar no seguro de vida ou porque vai-me buscar em outras comissões enfim e são muitas folhas de facto os bancos para se protegerem e a relação é tão grande tem muitas folhas e e comparar tudo pode ser muito difícil é um fato porque é muita informação e a pessoa está e quer comprar então se é a primeira casa quer comprar aquela casa e vou ver a casa com os meus pais e com os meus tios e não sei o quê e estou naquele processo todo e agora tenho que tratar com o banco que chatice e tenho que tratar o seguro que chatice é parte emocional e vocês têm que chamar um bocado a razão a parte racional até onde é que é os limites dentro do contexto quer é ah eu quero esta casa de 400 mil euros mas não podes comprar uma casa mais de 200 se calhar balizamos ali algumas coisas se calhar não deves comprar mais portanto ajudamos a pessoa a decidir especialmente agora e nos últimos meses era muito importante porque percepcionando-se uma subida taxas de juros vêm problemas e para a frente queremos que as famílias não entreguem as casas ao banco claro senão ainda se torna um problema maior para todos os lados não só para o banco mas para a nossa sociedade como um todo e isso se dificulta diz uma coisa João como é que tu vês não sendo futurista nós não temos essa bola de cristal pelo menos eu não a tenho como é que tu vês esta parte da consultoria financeira em Portugal e quais é que achas que podem ser as próximas tendências seja o nível de clientes ou da forma como trabalho já se explicares tem um bocadinho que há os bancos numa personalização numa proximidade do cliente como é que tu vês este segmento avançado nós vemos aqui um bocado portanto por um lado a banca externalizar cada vez mais este serviço pós intermediário e uma das tendências que já faz todo o sentido que vai acontecer é que não seja só focado no crédito mas que possa ser esta intermediação focada em outros produtos e serviços nomeadamente o tema dos seguros o tema da poupança e do investimento etc porque os setores não vão conseguir dar o nível de serviço que é necessário a todos os seus clientes e portanto acho que vão recorrer cada vez mais a intermediários como nós já vemos aí um ou outro banco a pedirem-nos para fazer os seguros e outro tipo de produtos portanto isso é uma tendência outra tendência que se está a ver é a banca a tentar através das suas plataformas digitais a tentar tornar os processos de crédito muito mais rápidos e muito mais digitais isso é bom para o controle que nós vamos fazendo de todo o tipo de processo torna tudo mais automático se calhar aqui há alguma despersonalização e portanto temos que ter aqui algumas cautelas e acho que nós enquanto intermediários temos que nos distinguir a uns que estão muito ligados àqueles que são os consultores imobiliários e aí tem um tipo de abordagem mas nós intermediários mais completos temos que evoluir mais para uma lógica de um aconselhamento mais integral do património da família portanto eu gostava que pudesse isso já acontece com muitos clientes e criámos uma marca que se chama Orient Wealth Advisors para exatamente trabalhar este tema que é o património da pessoa ou a sua vida financeira não se resuma a um crédito nossa vida é é o orçamento familiar são os nossos objetivos são os nossos créditos a nossa poupança o nosso investimento investimento imobiliário a preparação da reforma a preparação da sucessão e que as pessoas possam olhar mais para intermediários de confiança exatamente como ajudando a planear toda a sua vida financeira portanto eu acho que há aí um espaço muito grande para nós ocuparmos e já estamos já estamos a conseguir de algum modo apesar de ainda ser pequeno mas é isso depois temos o tema das fintechs que vêm aqui a ocupar um espaço um nicho no mercado que também pode ser interessante ao nível do investimento ao nível do investimento imobiliário enfim acho que também pode haver aí um caminho a complementar a nossa atividade de intermediários e a atividade bancária algum caso que vocês guardem como referência às vezes não referindo pessoas e nomes como é óbvio mas que tenha sido uma situação bastante complicada e depois no final quando parece que acho que isso acaba de ser a parte de sentir bem contribuímos naquele processo que lembre-se que tenha sido mais doloroso pela situação que todos se encontravam de resolver que não foi fácil no banco e tudo o resto que gostasse de diferenciar algum exemplo que te recordo é difícil esses exemplos são exemplos assim de coisas mais do passado porque a banca hoje em dia tem até recentemente tem facilitado muito a solução de problemas mas tivemos vários casos muito engraçados há pouco tempo tivemos a ajudar um cliente a renegociar a liquidação de um crédito com uma financeira com um grande desconto que foi muito interessante uma pessoa que tinha tido tinha tido um transplante cardíaco e portanto teve situações de créditos em atraso e com a empresa conseguimos negociar uma liquidação com um desconto muitíssimo grande acabou por ser um projeto um projeto de giro e depois há há coisas que me deixam de forma muito é muito gratificante quando olhamos deve-me lembrar aqui de um exemplo uma senhora que ajudámos estava ali em Sintra e quando ah eu estou em pânico não consigo pagar os meus créditos o meu salário não chega ao fim do mês portanto íamos ao básico então diga-me lá quanto é que gasta e onde é que gasta e perceber olha mas aqui devia ter mais dinheiro do que me está a dizer e a pessoa ganha a consciência dos maus comportamentos e etc e depois ver-se a luz nos olhos a pessoa há um caminho e depois conseguimos montar uma estratégia e a senhora naturalmente conseguiu resolver a sua vida portanto nós mudamos vidas e muitas vezes ou muitas vezes a pessoa muda a vida com o nosso apoio e muitas vezes basta uma conversa de meia hora a uma hora é muito gratificante acredito sim João temos quase a chegar ao final dentro da tua área algum livro que tu recomendes ou outros que tu leias fora ou filme ou palestra que tu estás a recomendar da minha área eu gostei muito gostei muito um livro que me marcou foi o pai rico pai pobre acho que é um livro que em termos de marketing está extraordinário obviamente temos que retirar dali algo tudo isso mas ajuda-nos aqui a mudar um bocado a forma como encaramos as coisas aqui em termos de negócio acho que é interessante que nos marcou nos últimos tempos aquela estratégia do Oceano Azul acho que foi bastante interessante pensarmos aqui a lógica de como é que nós vamos criar o nosso Oceano Azul e acho que o conseguimos aqui numa outra área todos estes livros que nos façam refletir que há uma forma diferente de fazer as coisas e pronto portanto estes acho que são dois que são tradicionais eu gostei bastante de nos ler algum conselho que tenham dado que tu guardes como referência? há uma coisa gira andava a pensar nisso e há tempos e de facto queres que dizia-me um amigo meu uma pessoa mais velha que é uma frase que é em todo o momento há aquelas pessoas que choram e há aquelas que vendem lenços e é engraçado perceber em todo o momento há aquelas pessoas que choram e há as outras que vendem lenços e é interessante pensar isto por um lado numa lógica de otimismo que é pode haver uma crise mas há coisas boas que eu posso retirar e que eu posso fazer isto por um lado e por outro lado focarmos nas soluções quer dizer muitas vezes eu estou aqui a chorar e cruzamos com imensas agendas ai a vida está difícil então muda de vida faz outra coisa cresce não não quero é difícil há soluções os problemas resolvem perceber o que é que é mais importante da tua vida está satisfeito então vamos resolver o resto e isto ajuda a perceber mudar aqui um bocado esta perspetiva boa última pergunta talvez a mais fácil no teu âmbito familiar ou seja tendo sete sete por menos sete só tenho sete sobra tempo algum óbvio porque acredito que o planeamento é prioridade rigorosa no bom sentido é mas por acaso tenho tido aqui alguma facilidade a ter disponibilidade de tempo e há uma coisa que eu gosto imenso de fazer já falei noutros podcasts que eu gosto imenso de fazer que é ir com os meus filhos ao estádio do Sport comprámos a box partilhamos a box entre eles portanto eles têm que rodar a box e vamos aos relotes e acaba por ser extraordinário portanto antes de ir ao estádio não gostava nada de futebol agora gosto um pouco mais mas é ter estes momentos para conseguir estar com eles de uma forma descontraída sem ter que estar a ralhar e estamos a divertir isso acho que é um tema muito interessante porque de resto como dizias naturalmente está a trabalhar estas oito horas por dia e depois chega a casa trabalha mais outras tantas que tem lá uns miúdos portanto o tempo é mais limitado mas isto é um óbvio que eu gosto bastante acredito que nos jogos grandes seja mais difícil a distribuição corretamente é mais difícil mas temos um calendário e eles já sabem etc às vezes temos sorte temos bilhetes a mais e pronto eles acabam por acabam por ir mas acima de tudo é isto é poder estar o mais importante da vida como todos nós sabemos pode ser aquela frase feita mas é de facto a nossa família e os nossos amigos e aqui podemos há outras oportunidades há quem joga futebol há quem faça outras coisas Alvajando está fora cada um sabe sim mas é isto que marca e depois é muito engraçado uma vez estávamos a decidir quem é que ia para um jogo e então tivemos que fazer repescar quem é que tinha ido aos outros jogos os meus filhos sabiam tudo quem é que tinha ido eles sabiam tudo foram ao VAR exatamente sabiam tudo e eu penso isto de facto marca hoje e se calhar daqui a uns anos quando já não estiver cá eles vão-se lembrar que tinham estes bons momentos e acho que vai ser marcante para eles Acredito que sim acima de tudo viver a vida como acho que João chegámos ao fim agradeço a todos parabéns pelo teu projeto familiar e também empresarial sucesso e vamos falando muito obrigado muito gosto ok ok